O like eu não tô te entendendo e ó, vamos começar esse vídeo aqui trazendo a opinião da turma do Eixo sobre essa recuperação do Atlético, porque eu tenho essa percepção pelo menos que o Atlético melhorou muito nos últimos jogos. Inclusive falei aqui que dos últimos cinco jogos o Atlético ficou quatro jogos sem sofrer gols. Agora, eu queria perguntar para o torcedor atleticano que está me acompanhando aqui agora, se você ainda tem dúvidas desta evolução do Atlético, porque se você tiver dúvidas, você precisa rever a sua análise aí, porque nem o Mauro César, meu amigo, tem dúvida mais aí desta evolução do Atlético na tela. Gente, isso aqui tá imperdível, isso aqui você grava, guarda, porque isso aqui você não vai ver nunca mais. Abre aspas para o Mauro César, o Atlético está se recuperando, a vitória de ontem foi barata, um massacre. Se tivesse mais afinado, teria feito mais gols. A diferença foi tão brutal que parecia Manchester City versus Real Madrid. Sério mesmo? Se você já viu o Mauro César dando uma declaração dessa em outro momento, você me manda, porque eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo o Mauro César elogiando um atleta, pelo menos com tanto entusiasmo, né? Tá lembrando até o Manchester City, tá de brincadeira. Outro jornalista que também elogiou muito o Galo, foi o nosso querido Milton Neves, que sempre fala bem do Galo. Abre aspas, o Galo poderia muito bem ter enfiado até mesmo uns 8x0 no time do Luxemburgo, o que não seria nenhum exagero. Convenhamos, já está muito mais do que definido. Inclusive, é bem provável que o Galo dê outro chocolate no timão na Neoquímica. Aí é difícil, hein? Porque ganhar de Corinthians lá dentro não é nada fácil. Agora, o Neto também, que é apresentador da Banteirantes e é declaradamente corintiano, ele também rasgou elogios não só para o Atlético, mas para a massa do Galo. E vocês precisam ver, gente, as reações do Neto. Vou mostrar para vocês na tela aí, primeiro abre aspas dele. O Galo é um baita de um time e tem uma baita de uma torcida. E a gente não pode deixar de valorizar que joga o time do Galo Mineirão. 60 mil pessoas, parabéns ao Galo e à torcida que foi maravilhosa. É o Atlético Clube de Massa, está aí o Neto. Agora, o mais legal são as reações do Neto, né? Olha aí. Neto, antes do segundo gol do Galo, está aí, ó. A verdade, 1x0 para o jogo de volta não é ruim. Se tomar o segundo, esquece. Neto, após o segundo gol do Atlético. Erra infantil do Fagner. O Rubens sobe e mete a bola para o Paulinho e faz o segundo, esquece. Deu, acabou, está fora da Copa do Brasil. É o Neto, olha as reações dele. Extremamente desesperado ali. Olha essa cara, velho. Olha essa cara primeiro. Agora olha essa aqui. Ah, eu gosto demais do Neto. Sensacional. E outro jornalista, tá? Que falou também do Atlético. É um grande nome do jornalismo no Brasil, que é o PVC. Inclusive, hoje, o pessoal aqui do Hoje tem Galo vai entrevistar o PVC. Estaremos ao vivo aqui no canal Eu Acredito. O Beto Guerra, o nosso Rap Show, o Thiago de Araújo. Enfim, entrevistando o jornalista PVC. E ele falou, tá? Que o Atlético realmente, hoje, é um time. Algo, inclusive, que eu não acreditava, sendo bem honesto com vocês, que eu viria tão cedo de um jornalista do tamanho do PVC, né? Da imprensa do Eixo, sobre o Atlético em 2023. Porque o Galo tava jogando mal pra caramba, né? E aí, de repente, você ouvir um cara do tamanho do PVC falando que o Atlético hoje é um time, e o Corinthians não é um time. Então, é impressionante. Tá aí, abre aspas. O Atlético está montando, está montado. O Cudê dá amplitude na direita com o Pavão, participante das duas jogadas de gols do Galo. Circula a bola com categoria. Finalizou 17 vezes e não recebeu nenhum chute corintiano no gol do Everson. O Galo é um time, o Corinthians não. Então, tá aí pra vocês a opinião aí do PVC, que eu acho fantástico, né? É um grande jornalista, faz um trabalho sensacional, e hoje vai estar ao vivo mais uma vez aqui, lembrando ao torcedor, no Hoje Tem Gala aqui, com a participação do Beto, Thiago de Araújo e André Repshow.